Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Gente, vamos aqui fazer o evento sazonal. Olha, hoje tem um Skar em massa. A gente tem o Omega, a gente tem o Jaguar XKRS. Vamos ver o que tem na loja aqui. Tem um Valhalla. Valhalla até que é um carrinho legal na S2. 600 Sousa Points. O resto aqui para mim não é interessante. Vamos ver aqui os mais sassos. Olha que lindo esse Corvette. Vamos fazer essa placa de perigo. É lá no hotel, sei qual que é. Tem que ser com off-road e limitado. Eu vou abrir o mapa aqui e deixar ativado. Clique em todos aqui e deixar ativados só os eventos sazonais. Bora lá, gente. Vamos de Jeep trair o Cat. Jeep trair o Cat. Ih, rapaz. Será que vai dar? Eu acho que foi pouco, hein? Foi pouco? Ah, deu certo. Deu certo. Eu não tinha olhado o tempo lá. A altura que tinha que pular. Esse aqui é o Jeep trair o Cat 2016. Qual que é o próximo aqui? Tu. Vamos fazer essa área de velocidade aqui, ó. A gente tem que passar aqui com a média com bug classe C, tá? Uma média de 138. Um bug classe D. Meu Deus. Bora, fusquinha. É a média de quanto? Ah, eu já esqueci. A média tá boa. A média tá boa. 140 a média. Que que é isso aí? Pelo amor de Deus. Fusquinha barra classe C compartilhado, viu, gente? Brigadão, viu, Willian? Tamo junto. Obrigado pelo Prime, meu querido. Vamos ver o próximo aqui, ó. Agora tem esse aqui que é o radar de velocidade, hein? Tem que passar aqui a 206 km por hora com Volkswagen Golf R 2014. Classe B. Vamos lá, pera aí. Pera aí que eu vou ler aí o que você escreveu. Nossa, ficou bonito essa cor, hein, velho? Olha, tanto que brilha, cara. Caraca. Eu peguei uma distância aqui pra ver se nós atingimos a velocidade lá que tá pedindo. É 206, né? Ó, eu acho que vai. Ah, aquele carro ali sacaneou, velho. Toma. Boa, boa. Aí, evento concluído. Tem uma rampa aqui, ó. Tem uma rampa aqui, ó. Ó o tanto que o bicho pula. Tá lá, asqueira. Ficou bonita essa cor, hein? Vamos ver agora. Eu acho que são as corridas, né? São as corridas. Eu concluí o Horizon 2 porque a gente fez umas corridinhas ontem, né? Olha, essa aqui é corrida de rua pra gente pegar esse buique aqui, ó. Classe B. Muscle Retro. Bora entrar aí, gente, no evento aí. Eu vou compartilhar a tunagem aí do Mustangão aí, ano 2000. Cobra, tá? Ficou bom, viu? Vamos lá, vamos lá. É bonito esse carro, né? Bonitão. Nossa, o gráfico ficou bonito aqui, essa cor, hein? Tá a tração traseira, mas depois da terceira marcha o bichão vai embora. Aí é só terceira e quarta agora. Vamos, vamos. Foi engraçado. As corridas online estão todas lotadas, hein, mano? Eu tô gostando disso. Mês que vem a gente tem atualização aí, né? Eu acho que de segunda-feira agora deve ter informações, hein? Segunda-feira a gente já vai ter informações aí dos carros do próximo evento sazonal a gente já sabe, né? Um monte de carro do Japão. O Japão, eu acho que é da China, né? Aqueles MG lá é tudo da China. Vai ter o Golfão, vai ter o Porsche. Vai ter um Porsche modificado aí. O restante eu não dei tanta moral, não. Vai ter um Mazda, né? É por causa do ano novo chinês, né? E na China o Horizon tá um sucesso lá também. Forza tá um sucesso lá, então eles vão dar uma incentivada. Parece que vai ter um campeonato aí, né? Será que esse campeonato vai incluir o Brasil? Não sei não, viu? Achei legal, achei legal. Vai rolar um campeonato aí, Zé. Vai. Vou pesquisar depois certinho aí. Vou ver esse negócio aí. Vou falar pra galera. Fizeram a edição limitada do Série S pro Forza? Eita, até errei aqui. Ah, é um campeonato de marcas, né? De países. Aí eu acho que o Brasil não vai estar incluso, porque o Brasil, né? A gente não tem uma marca aqui. Eu acho que não vai estar aqui, não. Tipo a Copinha do Mundo. Nossa, eu fico querendo espirrar no meio da corrida. Valeu, Igor. Tamo junto. Ó, ganhamos aqui o carrinho. É, vamos ver aqui o próximo, gente. O próximo campeonato é esse aqui, ó. Classe S, né? Carros esportivos modernos. Beleza. Bora entrar aqui no evento aqui. Solo. É o quê? Corrida de quê? Isso é rali? Ó, pra esse evento aqui, gente. A gente tem esses carros aqui, ó. Que são ótimos. Eu vou de Supra, né? Uma vez... É... Eu... O Suliva me vendeu... É... Clara de ovo. Tipo assim... Era tipo... Sabe a caixinha de leite? Só que vem só clara de ovo. Ele falou... Ó, isso aqui tem muita proteína. Obrigado, obrigado. Boa tarde, meu querido. Isso aqui só tem proteína. Valeu, Jatos. Jatói, Jatói. Jatos. O Suliva. É o Suliva. É o professor. É o dono da academia. O nome dele é Suliva. O quê? O quê que é? Você nunca ouviu falar desse nome, não? Não, mas eu não vou... Se for clara de ovo, eu não tomo aquilo mais nunca. Aí, o quê que eu fiz? Eu pegava a clara de ovo. Misturava com whey. E colocava sorvete. Às vezes, eu colocava até leite. Rapaz, beleza. O Ricardo falou... Muka, passa aqui em casa que nós vamos treinar. É o beleza. Vou passar aí. Rapaz, eu tomei esse bagulho. Aí eu cheguei na casa dele. Na hora que nós virar a esquina, eu paro. Aí o Ricardo... O que é, Muka? Você tá ficando branco, cara? O Ricardo... Porra, véi. Eu quero cagar. Ah, véi. Para de frescura. Bora logo pra academia, rapaz. Não dá, não. Moça, eu voltei. Eu voltei pra casa pedindo pra Deus. Eu voltei pra casa pedindo pra Deus. E com aquele passinho, sabe? Rapaz, se alguém desse uma porra... Se alguém arrumasse a mão nas minhas costas, véi. Eu ia borrar tudo. Moça, eu andando bem devagarzinho. Bem devagarzinho e rezando. Cada passo era uma reza. Rapaz, eu cheguei aqui em casa. Meu Deus. Moça, eu joguei aquela abomina. É a abomina aqui lá. Joguei no lixo. Falei, nunca mais eu tomei esse treino. Irmão, se eu estivesse na academia e desse uma coisa dessa, eu tava ferrado. Ia ser a maior vergonha de minha vida. Porque lá o banheiro lá, ele é meio exposto, assim. Ele fica lá no meio, lá da academia e tal. Se você entrar no banheiro e passar mais de um minuto dentro do banheiro, você tá cagando aí. Você tá cagando aí. Você tem que entrar no banheiro, mijou rapidão, lavou a mão e sai, correndo. Se passou mais de um minuto no banheiro, tá cagando. Aí é... Nunca mais eu tomei clara de ovo desse jeito. Nunca mais. Eu acho que eu tomei demais, né? Pereira, é... Eu desativei, Pereira. Para de falar essas coisas. Ô, desculpa aí, você tá... Ih, rapaz. Desculpa aí. Desculpa aí, Pereira. Quase que eu cago na rua. F almoço, desculpa aí. Não, não vou... Amei aí que eu ganhei da Twitch, olha o tamanho. Vamos ver aqui o próximo aqui, ó. Essa corrida aqui agora, ó. Um Jaguar XE-S que a gente vai ganhar. Classe A. É só com esse Jaguar? Bora entrar aqui no evento. Gente, eu vou compartilhar aqui o Jaguar F-Type. Bora lá. Faz live na BGS? E vai ter BGS esse ano? Vai ter BGS não, menino. Não vai ter nem Carnarral. Ó o clima da primavera no México. É massa e o inverno no México é top, né? Parece um deserto. Bora. Vamos, vamos. Quase que eu perco o check ali, mano. Até que o carrinho tá de boa, né? Tá deixando os boot pra trás. Bora, bora. Vixi. Só não tem final, né? 278 morrendo. Eu coloquei 285 de final. Ele não conseguiu chegar. Só se tiver vácuo. Aí ele consegue. Agora ele não consegue. Não consegue. Não consegue. Bora, bora. Peraí que agorinha eu respondo aí. Eu espero que o evento do Fusatom seja de boa. que até o momento tá muito fácil. Muito fácil. Ixi. Bão de manobra. Esse carro tá com pneu original e eu achei que ia ser ruim de manobra. O pneu original dele é bom. Só o motor do Jaguar aqui é fraco. Mercedes também tá devagar, viu? Mercedes não tem nenhuma, né? Que tancou. Nem a da capa do vídeo. Até ela é manca. Bora. Hoje mais tarde eu quero fazer o Corvette tração traseira, hein? Parece que ele é bom. 2009. Opa. Não, o Civic tração dianteira ganhando esse carro aqui fácil. Fácil. Ganhamos aqui uma banheira. Bora fazer isso aqui de tirar foto. pra gente fotografar qualquer carro lá no festival do Horizon México. Cadê Horizon México? É aqui, né? É aqui, ó. Horizon México. Cadê o carro, meu Deus? Só isso. Só isso. Vamos fazer esse aqui, então. Esse aqui, ó. Ah, você precisa subir muito alto para provar que vale cinco estrelas. Ah, entendi. Entendi. Não, esse aqui é de boa. A gente tem que pegar a Land Rover Defender e fazer cinco estrelas com ela pra depois liberar o tesouro. Como que libera a viagem rápida? Pra você liberar a viagem rápida, é... Cadê aqui? Acho que é Aventura Horizon, né? Vem na Aventura Horizon. Aí você tem que fazer o modo Rush pra você liberar isso aqui, ó. Pra você liberar essa casa aqui, ó. Você libera essa casa, ela te dá o benefício de viagem rápida. Tá vendo ali escrito embaixo? Viagem rápida. Você tem que fazer o Rush, beleza? Aqui o Rush fica na Aventura Horizon aqui embaixo. Será que esse consegue... Deixa eu ver... Placa de perigo, né? Que tem que fazer. 180? Esse aqui, talvez dá, hein? Essa placa aqui tem que pular 182 metros. Será que a minha consegue? Vou ficar daqui, ó. É... Cinco estrelas? Ah, se a gente ficar fazendo, né? Essa Land Rover Defender aqui, gente, tá compartilhada. Não precisa fazer... É... A gente pode fazer três ou você pode fazer de um em uma, né? Esse... Olha, um ônibus ali, cara! Aí é... Ô! Na moral, um... Você chegou ao destino. Na moral, ônibus. Aqui eu já fiz três estrelas. Se eu fizer mais uma aqui com a Defender, já... Já consegue liberar, hein? 200. Olha só, liberou. E o controle desconectou bem na hora que liberou. Pra bugar o jogo pra mim. Quer ver? E o controle desconecta bem na hora que libera o trem, velho. Cadê? Pera aí. Aqui, achei! O controle desconecta bem na hora, cara! Como é que eu não fico bravo com um trem desse? Tá bem aqui, gente, a localização. Vai mostrar, né? Na hora que você aperta o botão Select. Qual carro usar o Muscle Retro? Eu... Olha aqui! Já achei aqui, ó! Easy! 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 Ó, já tá marcada ali, ó! A localização aqui, ó! Fica entre isso aqui e isso aqui, tá vendo? Perto da placa de XP. Mano, resta pra gente fazer a corrida online aqui, ó! Vamos fazer esse evento online aqui, ó! Mano, o pessoal disse que é corrida mista, né? Não é corrida normal. Então, o carro que a gente vai é o Salen, tá? É o Salen S1 2018. Bora! Ah, isso aqui não é mista, não! Ixi, ixi! Ah, isso aqui não é mista, não! Opa, obrigado! Obrigado, meu querido! Boa tarde! Boa tarde! Bora lá! Busca esses boots aí, Zé! Vai ter que vencer na segunda! Boa tarde, meu considerado! E aí, boot, filho de rapariga! Oi! Bora buscar esse boot aí! E aí, Mano, esses boots aqui não é fácil não, velho! É, realmente! Ixi, o cara perdeu o cheque! Mano, o carro dos caras são ótimos, viu? Vamos lá, vamos lá! Vamos ver aqui! Aí, já passou! Bora! Eu ia segurar os boots, se caso a galera perdesse ali. Bora, bora! Bora! Bora, 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 passa esse boot aí Meu Deus, não acredito Vamos ter que ganhar as próximas, hein Vamos ter que ganhar as próximas Ah, os caras desistiram Nós estamos ganhando Bora, Zé, bora, Zé Vamos, vamos Ainda bem que os caras desistiram, né Ainda bem Nossa, só ganhar a próxima Pra ganhar um vestido A gente ganhou o Ford Mustang 71 Será que ele é bom, véi? Vamos fazer aqui o Forza Tom Obtenha em pilote um Corvette 2020 Ó, adquirimos aqui o carro, hein Vencer dois eventos da série de corrida de estrada Com o nosso carro, beleza Como esse carro é rápido, né Vamos fazer qualquer evento aqui Eu vou fazer corrida normal Não vou fazer circuito não Porque às vezes o jogo buga, né Ah, não, esse aqui é rápido, ó Vou fazer esse aqui, ó Valeu, Rafael Tamo junto Vamos lá Então é certo Nas corridas de equipe O cara te atrapalhar É, né Faz sentido Mano, mas isso Isso é incentivo Atrapaça no jogo Na minha opinião, né Eu acho que Eu acho que incentivo Atrapaça no jogo de corrida, né Bater Jogar o cara pra fora da pista Imagina um Forza Rorais Educa o cara pra jogar dessa forma E o cara vai pra um Forza Motorsport Um Fórmula 1 Ou até mesmo aqui no modo online normal Chega e te joga pra fora E ele, não, aí Isso aí é regra do jogo É por isso que Desde quando começou Esse esquema de corrida em equipe Eu não fui muito a favor, não Eu acho, né Eu posso estar errado Mas eu Eu não acho certo, não O cara Te atrapalhar Numa corrida Né Ai, ai E o Pérez no Hamilton Eu lembrei do Pérez Com o Hamilton na Fórmula 1 Só que ali foi Foi uma disputa, né De ultrapassagem Ali não foi empurrar Quando eu tava correndo A corrida em equipe O O boot Simplesmente freou o carro E me parou em linha reta Freou o carro Me bloqueou Ali já é diferente, né Valeu, Vinícius Vamos lá Tem que fazer isso aqui duas vezes Essa corrida aqui É massa pra caramba Bora E ai, piloto Beleza Salve Bora, bora, bora Vamos lá Beleza Eu tenho que fazer isso aqui, ó Mais uma vez Mais uma vez Ganhe 10 habilidades extremas aéreas Beleza Vamos lá Eu acho que nas dunas É um lugar massa, né De fazer essas habilidades aéreas extremas Vamos aqui Obrigado Profissa Muito obrigado Vou extremo de novo Muito obrigado Profissa Dois meses Obrigadão, viu Olha o hype trem Vou extremo Ah, conseguiu, ó Conseguimos Vou extremo É só ficar pulando aqui nas dunas Igual maluco Qual é o próximo? Qual é o próximo? A gente tem que atingir uma velocidade de 312 km Esse evento sazonal aqui tá muito easy, cara Muito easy Eu não passei raiva Ó 312 Passou Pronto Esse evento tá muito fácil Ganhamos aqui, ó Levamos todos os carros do evento de primavera Os carros que a gente gosta, né Tem um Nissan aqui, ó Pra quem quer levar também Show de bola Evento sazonal concluído, gente O que é o que é o que é o seguinte? As sentias O que é o que é o que? Bom O que é o que? Ostradio Professional